João Sola, uma dica sobre o sucesso. Olha, não sei se tenho alguma dica para te dar, porque eu acho que as pessoas que têm sucesso nunca percebem que têm sucesso, ou raramente percebem que têm sucesso, ou seja, porque é como aquelas pessoas ricas, que os ricos são os que querem ficar mais ricos porque não gostam de dinheiro. Ou seja, eu acho que uma pessoa nunca está no degrau onde queres estar, por mais acima ou mais abaixo que estejas. Os artistas são eternos e insatisfeitos. Por isso eu acho que é tentar, e isto é um quase conselho de autoajuda porque eu sou muito ansioso, é viver as coisas com calma, e um dia de cada vez, e uma canção de cada vez, e não querer dar passos maiores que a perna, e não andar sempre naquela mesquinhice de invejar o tipo X, que tem a mesma idade que tu, mas que já está ali, tu estás aqui. E não há grandes fórmulas, não é por sermos todos contemporâneos e cantarmos todos folk, pop, trad, rock, que vamos ter todos sucesso numa altura da vida. Cada vez penso menos nisso, sabes? Porque gosto muito da música e gosto de poder viver na música, e a parte que mais me angustia na música é saber que tenho que fazer uma coisa que eu gosto para alimentar os meus filhos. Ok. Porque não posso fazer aquela cena rock and roll de só fazer 100% do que me apetece, porque depois há de se resolver, e eles criam-se, e aquelas coisas que se dizem, isso não é verdade. Por isso é uma linha muito fina entre o que tu gostas de fazer e o que tens que fazer responsavelmente com o artista, trabalhando, pá, tens que trabalhar e contribuir para a sociedade. Aí acho que não se destina dos outros trabalhos. E sentes que, se olhássemos agora para trás há 10 anos, para os dias de hoje, sentes que atingiste o sucesso, que estás a atingi-lo, que vives uma vida de sucesso? Acho que sim. Acho que tenho a sorte de ter muitos amigos e de colaborado com muita gente ao longo dos anos, que enriqueceram não só o meu portfólio musical, como o meu grupo de amigos e de contactos, e tenho a sorte de já ter trabalhado com muita gente que admiro. Isso para mim é o que leva mais a importante. Claro que quando eu comecei, estava a viver em casa dos meus pais, não tinha metade dos custos, não tinha metade das preocupações que tinha, e se calhar era mais livre no sentido de fazer o que me apetece, sem medir muitas consequências. Hoje em dia, às vezes vai acontecendo, outras vezes não, mas acho que as pessoas crescem também, vão-se ajustando. Mas sim, acho que tenho... pelo menos vou para casa descansado, tenho gente que me ajuda e gosto muito de trabalhar nisso. Tchau, tchau.